Um recém-nascido sem vida foi encontrado às margens da BR, ali nas imediações da cidade de Andirá. Eu não posso nem dizer que foi uma pessoa que fez essa barbaridade com esse bebê. Além de encontrarem o bebê sem vida lá, uma pessoa sentiu um forte odor lá, denunciou pra polícia militar, foram lá e conseguiu encontrar esse corpinho lá, gente. E, só pra piorar a situação, esse recém-nascido que aparentava aí nove meses de idade, estava machucado, gente, na cabeça, olha só. Todos os detalhes pra você nessa reportagem agora, aqui na tela do programa Tribuna e NPTV, conforme eu falei, não foi nenhuma pessoa que fez isso, porque nem animal, nem cachorro faz isso com o próprio filho. Eu que tô com meu nenenzinho lá, ó, um ano, agora, gente, prestem bem atenção. Olha só essa notícia pra você na tela da NPTV e deixe seu comentário aqui embaixo, viu? Deixe seu comentário, não fica calado não, pode escrever o que você quiser aqui embaixo. Notícia pra você na tela do programa Tribuna e NPTV. O corpo de um recém-nascido foi encontrado no início da noite da última quinta-feira, dia 21, em uma estrada rural à margem da PR-092, próxima à cidade de Andirá. De acordo com o comandante do pelotão da Polícia Militar na cidade, Antônio Tales, um homem que passava pelo local sentiu um forte odor e encontrou o corpo do bebê no interior de uma sacola, dentro de uma bolsa de cor branca. Ainda de acordo com o oficial, o caso foi comunicado à Polícia Militar por volta das 18 horas. A criança do sexo masculino apresentava uma lesão grave no crânio, que pode ter sido a causa da morte. A suspeita, entretanto, só será confirmada com o resultado da necrópsia. O corpo do bebê foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho e a Polícia Civil investiga o caso. As informações são do portal tanosite.com